Quero falar com as gaúchas e os gaúchos. Está anunciado para esta quinta-feira uma paralisação sindical. E eu que venho lá do movimento estudantil, respeito esse ativismo, entendo os motivos. Até a data escolhida, tem ligação política com as questões nacionais. Hoje é um dia de luta, como tantos que teve no ano passado, hoje é mais um dia de luta. Mais um dia que a gente está nas ruas pedindo para o governador que, por favor, tenha uma política de segurança para esse estado. Política de segurança inclui pagar o salário dos servidores da segurança. Polícia precisa receber o salário, precisa estar tranquila para poder trabalhar. E uma das coisas que tem que lembrar para esse governador e para a população, principalmente para a população, é que serviço público não é para servidor público. Serviço público é para a população. Às vezes as pessoas esquecem disso e atacam o servidor público. Esqueçam o servidor público, pensem em serviço público. E não tem quem não precisa. Por mais que tu seja, ah, não preciso, precisa. Todo mundo precisa de um policial na rua. Todo mundo precisa de uma secretaria de saúde. Todo mundo precisa dos trabalhos que a saúde faz. Todo mundo precisa do serviço público. Por mais que acredite que não, muitas vezes. Segurança é direito constitucional. É obrigação do Estado. E o que está acontecendo é que está precária. Segurança está sendo prestada de forma precária porque tem delegacia hoje em dia, por exemplo, que está trabalhando com um plantonista. Técnica policial prevê sempre dois policiais agindo junto. Está refletindo nas ruas porque não tem policiamento ostensivo. Se nós formos para a rua, não vai ver brigadiano. A polícia civil não está dando conta também do que a nossa parte de investigação. Então, isso reflete. Na questão de violência, está tendo mais assalto. Está tendo mais... O número de latrocínio aumentou. Por que não tem policiamento? Não tem policiamento não porque a polícia civil não queira fazer, não porque a brigada militar não queira fazer, porque não tem efetivo. Nós somos o único sindicato que representa os 6.400 servidores penitenciários do nosso Estado que são responsáveis pela segurança e tratamento penal de mais de 34 mil pessoas presas no nosso Estado. Somos 104 casos prisionais. Nós temos um déficit de 3 mil servidores, um déficit de 10 mil vagas e as dificuldades são imensas. Os presos hoje estão passando fome. Os presos estão sendo hoje alimentados com um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, falta material de limpeza, material de... As dificuldades são imensas. É catastrófico. O parcelamento de salários não é um ato de vontade minha ou de quem quer que seja. Jamais alguém faria isso. É um desrespeito com o servidor público receber 650 reais. Os nossos colegas não têm como sustentar uma situação dessas. São vários meses de parcelamento. Os nossos colegas vão buscar financiamento para poder pagar o seu aluguel, sua água, para poder se alimentar. Nós estamos com aproximadamente 600 policiais aposentados desde o início do governo Sartori. Até o momento não ingressou mais ninguém na academia de polícia. Nós estamos trabalhando no limite. A polícia civil está de fato trabalhando. Fato combustível para as viaturas da polícia civil, brigadier, SUSEP, GP e bombeiros. Não se investe na contratação de equipamentos de segurança. Não se contrata servidores. Não se efetivou as promoções da SUSEP, que estão atrasadas desde 2014. Nós temos uma perda de colegas que vão procurar outros serviços. Abandonam a perícia. A perícia termina sendo prejudicada porque tem um investimento de curso, de formação. E o pessoal se sente desestimulado e vai embora. Existe hoje um movimento unificado das entidades, que basicamente tem entre 50 e 55 entidades hoje que fazem parte desse movimento, que é um movimento de unificação para tentar conscientizar os servidores estaduais e municipais todos e a população de que o maior prejudicado, que todos nós somos prejudicados, inclusive o reflexo é da população. Eu vou te dizer que é um trabalho muito bom do Bloco da Segurança, porque nós respeitamos as individualidades e nós estamos procurando melhoria para a segurança. Não é uma coisa salário, é sim respeito pelo servidor. Então a nossa luta é por respeito, o reconhecimento, busca por condições de trabalho. Então foi uma união para a gente tentar buscar e também fazer esse trabalho de retorno para o cidadão, para o nosso cidadão que é tão prejudicado. A adesão está grande. Todos os departamentos da Polícia Civil estão parados. Denar, tem o pessoal do Denar, que é o pessoal do DECA aqui no Palácio da Polícia, o pessoal das distritais estão vindo, muita gente parada nos seus departamentos. Isso faz parte da democracia, mas espero que as manifestações ocorram dentro do que prevê a lei, de forma pacífica e ordeira. Nós não vamos tolerar qualquer ato de desobediência ou desrespeito aos 11 milhões de gaúchos. Isso também o senhor governador falou no seu vídeo, que ele vai fazer cumprir a lei. E aí, muito bem lembrado pelo nosso presidente Isaac Ortiz, o primeiro a ter que cumprir a lei é ele descumprir a lei. Quando ele não paga nosso salário e tem uma decisão do Tribunal de Justiça dizendo que ele tem que pagar. Ele não paga nosso salário. E mais, quando ele deixa as carceragens das delegacias abarrotadas de gente, pondo em risco os policiais, os presos e principalmente a população. Precisamos olhar para a situação estrutural do Estado, com 75% de gasto com pessoal e 55% de servidores aposentados numa mesma folha. Todos sabem que esse quadro se agravou muito no governo anterior. Então, nós estamos procurando arrumar a casa. Agora, ele só aposentadoria do governador daqui por diante. A dele, ele garantiu. Contratou a própria esposa. Resolveu a vida dos dele. Gasta 30 milhões de reais em publicidade. Aumentou os impostos. E o que ele está fazendo? Que é criminalizar o servidor público que fez concurso. Atenção, população. Não tem segurança na rua. Sartori, a culpa é tua. Estamos sendo esmagados, esmagados pela política salarial deste governador Sartori e deste secretário da Fazenda, que é um mentiroso, só engana a população. Esconde o nosso dinheiro. Com 650 reais, não temos condição de fazer a segurança da população gaúcha. Esse é o nosso papel, é tensionar para que governos que sejam contra o serviço público sejam desmascarados frente à sociedade. Nós não vamos aceitar um governo que quer reduzir a polícia, um governo que quer reduzir a educação, um governo que quer reduzir a pesquisa. Nós não vamos aceitar um governo desses. E não vamos aceitar um governo que mete a mão no nosso bolso. Nós queremos um Estado forte que reconheça seus servidores, que qualifique seus policiais, seus servidores. Não um governo que chantageie, um governo que menoriza o policial frente à sociedade. Espero que os sindicatos não estimulem um clima de medo e pânico, porque isso só favorece a criminalidade. Repito, nós vamos responsabilizar quem desrespeitar as normas civis e militares. Esse foi um movimento diferente dos outros. Por quê? Nós, quando planejamos esse movimento, nós queríamos exatamente que acontecesse isso que aconteceu hoje. Discutir segurança pública com a sociedade gaúcha. Um projeto de segurança que não existe no Estado hoje, patrocinado pelo governo do PMDB, liderado pelo governador Sartori. Mesmo com todo esse planejamento, o governo Sartori, o que ele fez? Tentou nos intimidar, num primeiro momento, emitindo uma nota dizendo que ia nos punir se houvesse qualquer deslize administrativo ou estatutário. Os policiais saíram às ruas para discutir segurança pública com a sociedade. Isso aconteceu em Santa Maria, Passo Fundo, Rio Grande, Pelotas, Toto Uruguaiana, enfim, Caxias, Osório. As pessoas saíram às ruas para discutir com a sociedade, mostrar para a sociedade que nós não temos segurança pública. Isso que a gente fez. E isso incomodou muito o governador do Estado. Eu quero, assim, se preparar, dizer para os meus colegas da Polícia Civil, meus colegas do Serviço Público, população em geral, que vamos ter que lutar mais ainda. Lutar contra o esparcelamento de salário, lutar contra a falta de segurança e dizer que a Polícia Civil está coesa nessa luta. Também reconhecer que os delegados de polícia hoje, ontem, fizeram uma assembleia e se engajaram no movimento, decidiram por uma paralisação. Isso é importante para nós, uma Polícia Civil unida nesse movimento, que é muito justo. Obrigado. 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 Obrigado.